Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Padre Fábio de Melo choque e confessa desejo como outros homens. O padre Fábio de Melo surpreendeu a todos ao assumir que sente desejos como todos os outros homens em entrevista ao TV Fama. Ele disse que é obrigado a afastar esse tipo de pensamento para seguir o caminho escolhido por Deus. Com uma beleza invejável por muitos, ele não pode se relacionar emocionalmente e muito menos sexualmente com ninguém. Mas garante que não se martiriza por isso. A autoflagelação não faz parte da minha rotina. Nunca fez e nem faz parte da dos padres que eu conheço. Eu acho que a gente flagela outras coisas, que são na mente da gente, os pensamentos que às vezes nos desviam das nossas intenções. Disparou ele, afirmando ainda que é muito honesto consigo mesmo. Tenho muita honestidade com aquilo que eu sinto. Então, se eu percebo que aquele relacionamento está abrindo porta para uma realidade que não me pertence, eu penso duas, três, quatro vezes antes de dar passo naquilo ali. Revela. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.